Fala galera da GoatBRN, cara, voz. HN. Ali. Então galera, mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar sobre play-in. É. Como ficou esses confrontos aí, vamos falar da conferência leste. Ó, vai comer, hein. E não nesse vídeo, no próximo, que vai sair ainda hoje, hoje à noite, vamos falar da conferência oeste. Então já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, comentem aí o que vocês vão achar. Link da nossa loja vai estar na descrição, goldbrshop.com.br. A gente tá com o cupom de desconto, play-offs, vai estar na descrição também. Então vamos lá, vamos falar agora sobre a conferência leste. É, vamos lá. Seven Sixers, campanha aí histórica, primeiro lugar. Histórica porque desde a época de Aaron Agerson, eles não terminam em primeiro uma conferência. Eles vão pegar o oitavo lugar. Sim. É, só pra contextualizar, né, isso aí, né. Botar quem vai, o Seven Sixers pode pegar do play-in e o net, né. Porque o net, que tá em segunda, ele também vai pegar o game do play-in, vamos chegar lá. Sim, vamos chegar lá. Então vamos lá, confrontos já definidos. Knicks enfrenta o Atlanta Hawks. Isso. Bacana, dois times jovens. Sim. O Atlanta Hawks e o Knicks voltando aos playoffs depois de um tempo. Quem é o favorito? Ah, o Knicks. O Knicks também é a voz de Knicks. Eu também acho que é o Knicks. Talvez um 4x3, uma série de sete jogos. É, eu acho que não vai ser varrida não, vai ser um jogo disputado. O Atlanta Hawks ganhando os jogos lá em Atlanta. Ainda mais por ser a melhor defesa do perímetro aí da Liga. A defesa do Knicks evoluiu para um caralho com o Chips. Então o Triângulo vai sofrer isso aí. O triunfo pode ser o capelar lá dentro, eu tava conversando com o Willis aqui. Sim. Por mais que o Noel esteja bem, né, o Knicks tá sem o Mitchell Robson. É, vai ser uma série interessante que eu chuto sete jogos, porque o Knicks não é aquela equipe que se consolida na vantagem e ganha o jogo com facilidade. Não sabe matar o jogo ainda, né? É, mas como tu tava falando, playoff, o Chips coloca os titulares pra jogar 40 minutos. Tá vendo o jogo todo. A fraqueza do Knicks na rotação vai diminuir bastante. Pode ser que aconteça isso, né? Já o Atlanta Hawks, ele tem um arsenal de jogadores pra chutar. O Triângulo, o Ertho, o Bogdanovich, enfim. Tem muitos lesionados também, pode pesar, como tu falou na rotação, mas eu acho que o Knicks passa. Eu também, acho que o Knicks passa. Eu vou de Knicks também. Até pela campanha, eu acho que eu tô torcendo pro Knicks. Foi uma campanha igual, 41, 31. Não, mas eu não esperava, né? Bora lá, agora o bicho vai pegar aqui, em Bucks vs. Hit. Caralho, eu... Jogão, hein? Prefiro nem comentar, meu irmão. Jogão. Eu tô preocupadíssimo. Cara, complicado. Até porque a gente abriu mão do Kelly Olinic pra pegar o Oladipo, pra fortalecer. E o Oladipo não joga as minhas temporadas. Só enfraqueceu. Só enfraqueceu. Sei lá, mano, mas é da diversidade que o Hit, sei lá. O Hit tá uma negação. São dois times cascudos. Sim, sim. Eu chuto 4x2, Bucks. Ah, o Bucks tá reforçado, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa mais, não. É, mano. Eu acho que ainda o Yannis vai sofrer bastante com a defesa. Isso que eu ia falar. Não vai ser tão fácil pro Milwaukee. Eu chutei 4x3 Hit que ele jogasse aquela série... Bucks caindo no primeiro round? Acho que não. Não, eu, como torcedor do Hit, não tô falando como profissional, tô falando como torcedor. Eu acho que o Hit deu muito azar de cair com o Bucks, cara. Eu acho que é o contrário. Será? Só o tempo vai dizer. Eu acho que é o contrário. É, vamos ver, né? Quando acontecer aí. Tem aquele fator de bolha que não saiu muito bem, né? Não. O Yannis não saiu muito bem. Vai entrar mordido. Com certeza. Vamos ver se ele tem mentalidade pra afrontar esse desafio aí. Se for varrida do Bucks. Ah, se for varrida do Bucks. Eu acho que o peso bolha... O favorito é o Bucks. Futuramente pode aparecer, hein? O favorito é o Bucks, pô. Até pelo... Tem o Yannis. Tem jogadores ali que complementam muito bem. Melhor que o Hit. Terminou melhor colocado. O Hit tem o Arisa, pô. Ressuscitou o Arisa. Tem o Godala com os melhores defensores ali. É, ó. Só tem o Ben Adebayo. Pegou o Dedmon. Porra, se o Yannis não deitar no garrafão, vai ser uma vergonha. Então, eu tô botando como torcedor. Meu voto é torcedor. 4x3 o Hit. Deitar não vai não. O Adebayo tá aí no top 5 de Poi, pô. Ah, não sei. Tem que deitar. Porque o Adebayo sai muito. Vamos ver. Eu acho que o Yannis vai sofrer bastante com a marcação enorme. Acho que é um time que sabe jogar contra o Bucks. Isso, pô. Mas... Tem a receita. Tem a receita. Mas acho que não passa, não. Eu acho que vai muito de como vai estar o elenco jovem ali do Hit. É, isso que eu ia falar também. Se tiver ajuda do Hero e do Duncan, no perímetro... Se eles tiverem para as picas, acho que dá bom. É, eu também acho que... Sei lá. 4x3, 4x3. O Ale falou 4x2 e... Eu acho que é o Vladimir Locks também. Ó, sábado agora o Bucks ganhou do Hit. É. 122 e 108. Não, mas aí, porra, não tinha ninguém, porra. Ah. Tava jogando com o KZ Okpala, a Shua. A Shua. O Hero é o titular. Ah, não tinha ninguém, não. O Hero que fez. O Duncan Robson e o Hero jogaram só. É verdade. Já no início da temporada... É. Quarto jogo da temporada do Bucks ganhou no Hit. 144x97. Sem o Butler. Sem o Butler. E no jogo seguinte, back-to-back, perdeu para o Hit. 119x108. Dois anos da temporada do Bucks em cima do Hit. Isso. Mas jogou duas vezes sem o titular. E esse jogo na início da temporada tinha muitos jogadores do Hit com Covid. É. Não, foi uma praga de... Foi um início horrível. Ou seja, os jogos da temporada regular não são parâmetros para a playoff, no caso, né? E playoff a mão pesa. Sim, sim. Porque das vezes que o Bucks ganhou o Hit não, tava completo. E eu tenho fé no Butler. E o Butler sabe jogar playoff, né? Eu tenho fé no Butler. O cara é cascudo. O maluco, o maluco, o melhor coisa, né? Ele sabe a treinamento. Eu sempre fui cético com ele, cara. Porque quando ele chegou no Miami, eu falei, pô, mesmo, tá de sacanagem. Pegou esse maluco só pra viajar, só pra passear. O torcedor do Hit não troca o Butler por ninguém da liga. Não. Ninguém. Deixa ele lá. É muito difícil. É, ele vai ganhar o Butler. Ele vai ganhar o Butler, não. Eu gosto dele também. Ele vai ganhar o Butler. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. É bem dizer, agora o play, né? Porque o Nets vai pegar o sétimo colocado. Vamos lá. Só que tá contextualizando, só pra explicar melhor. Fica bem explicadinho pra vocês. Vamos play ele. Vamos voltar em direto, que é o vídeo. Sétimo colocado. O Celtics vai pegar o Wizard, que conseguiu assumir a oitava colocação, cara. Olha aí a merda. Lembrando, quem tá em sétimo e oitavo pode perder um jogo. Como assim? O vencedor desse jogo vai pegar o Nets, que ficou em segundo. O vencedor desse jogo vai ficar em sétimo. O sétimo pega o segundo, vai pegar o Nets. Isso. E o perdedor vai enfrentar o vencedor do outro com o front. O nono e o décimo. Ou seja, foi muito importante o Wizard conseguir essa vitória, conseguir oitava colocação. Porque ele vai ter mais uma chance. Mais uma chance. Ele passou do Pacers, né? E meu irmão, só pra lembrar também, na temporada regular, eu sei que não é parâmetro, mas o Wizard ganhou, acho que mais de um jogo do Nets. É? Na temporada regular. É, mas o Nets tava completo, tava ficando com o BTIs. Não quero saber. Ganhou dois jogos. Tava quebrado. Mais de um jogo ganhou do Nets. Tá, vamos lá. Celtics vs Wizard. Quem passa? Cara, eu vou aqui no Westbrook, no Bill. Também vou. Nessa dupla tá... Encaixou ali o time. Eu vou no fator teito. Eu acho que o Boston passa. Ah, sempre esse fator teito aí? Eu gosto dele, mano. Eu também gosto, mas, porra, tem o Westbrook. Pô, eu tô acreditando que ele vai carregar. Eu tô acreditando. Sem o Jelly Brown ainda? Então, sem o Jelly Brown, mas eu acho que o Tento... Será que o Kemba vai dar o passo à frente? Lembrando que os jogos são hoje. Hoje, terça-feira. Sim. Os jogos são hoje, da Conferência Leste. Da Conferência West é amanhã, quarta-feira. Rapaz, eu vou, cara, o Westbrook, mano. Também vou, mas essa sequência do Wizard... Vai ganhar moral comigo, ó. Vai ganhar moral comigo. Você sabe que eu não sou muito fã do Westbrook. Não como pessoa, só não como jogador. Eu acho que o Boston passa. Eu acho que o Celtics... Eu acho que o Wizard pega essa sétima vaga. Vai pegar o Nets, na lei do ex. Ó, temporada regular. Vai dar merda pro Nets, hein? Temporada regular. Não, 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 não. 111, 110 pro Boston. É, 104 a 91 pro Wizard. Uhum. E deixa eu confirmar aqui o... São três jogos? É, os times fizeram essa temporada três jogos. Deixa eu só confirmar aqui o primeiro jogo. Wizard 2 a 1. Aí. Na temporada. Não é parâmetro. Lembrando bem aí. É, até porque agora... Fizeram quatro jogos. 2 a 2. 2 a 2. Até porque o Boston agora não tem o Jelly Brown. São equilibrado, como a gente acha que vai ser, né? Sim. Infelizmente não vai ter o Jelly Brown, que pra mim era o mais regulado do time aí. Sim. Isso é verdade. Cara, o Celtic ainda não acertou o garrafão, cara. Não. Trouxe o Tristan Thompson. Eu acho até melhor com o Thais. Eu não sei que torcedor aí que... Também, cara. Cara, é pra gente fazer um movimento pra trazer o Vucevic. É, isso aí, né? Tinha que ter feito. É, isso aí. Deram muito mole. Tem muita gente já achando que o ciclo do Marcos de Marte lá já se encerrou. Já encerrou. Que a voz dele não é mais ativa na equipe. O Kemba tem jogo que joga. Dois jogadores que eu acho que podem ser trocados por um grande pivô. Kemba e ou Marcos de Marte. Adicionou o Fone. Fone aí tu jogou algumas partidas. Tristan Thompson, pelo salário dele, não acredito que seja um bom suplente. Dá pra conseguir um suplente da mesma altura pra um valor mais baixo. Não sei, tem que ver o mercado. E tinha uma opção de trazer um jogador legal, né? Por 27 e pouco do Gordon Hayward, né? Aquela opção de Klaus ali pra trazer alguém. Acabou que renovou e trouxe o Tristan Thompson. Não aproveitou. Mas é aquilo. O garrafão do Wiesel é fraco também, né? Exatamente. Então, não tem ninguém aí. Tinha o Thomas Bryant que tava bem pra caramba. Infelizmente. Mas conseguiu. O Hashimura tá conseguindo entregar. O time tá legal, cara. Mas é nas costas do Ashbrook e do Bill. Do Bill. Então quem passa pra vocês é o Wiesel. Titular hoje é o Len. Mas é. É complicado. Não, tá palha-palha ali, pô. Len com o Tristan Thompson. O Tristan Thompson é um pouco melhor. Bem melhor. É, o Tristan Thompson é um pouco melhor. Porque também é um grosso. O Tristan Thompson é bem melhor. Não, rebote pegando ele é melhor pra caralho. Agora, outros quesitos aí. Pra mim, o melhor é o Thais. É, é. Desde os três anos. Então quem passa é o Wiesel. É, pra mim o Wiesel em sétimo. E o outro confronto é o Pacers e o Charlotte Hornets. Lembrando, quem perder de Boston e o Wiesel vai enfrentar o vencedor desse jogo. Tem mais uma chance. Pacers ou o Charlotte Hornets. O nome do lugar. Eu queria muito, eu queria muito. Se fosse ao contrário. O Celtic pegando o Pacers e o Wiesel pegando o Hornets. Que aí já pegaria um... O Celtic já teria uma outra oportunidade. E o Pacers pelo time que tem, pelo Sabonets, seria o mais justo, né? Mas infelizmente perdeu a vaga pro Wiesel e deu mole. É, deu mole pra caralho. Porque o 9 e o décimo lugar, eles precisam de dois jogos. Dois jogos. Mas vai ficar difícil, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Vão lá. Pacers e Charlotte Hornets. Quem avança? Cara, eu vou de Pacers. Cara, eu queria muito pelo Lamela. Eu queria ver esse moleque jogando um playoff. Já, ele joga como o Huck, né? Ele é muito inteligente, ele joga muito bem. É, ele é. Mas aqui vai pesar, pô. Você tem o Brogdon, você tem o Laverde jogando pra cacete. O moleque voltou, voltou com tudo. Você tem o Sabonets. Cara, então, pelas peças que o Pacers tem, eu acho que deveria até estar melhor classificado. Mas não deu. Eu acho que passa o Pacers. Tu acha que passa o Pacers? Pacers e Celtics aí pra pegar a oitava vaga. Aí... É, na temporada, Hornets 2x1. Em cima do Pacers. Eu não sei se o Gordo do Rio vai voltar do Hornets. Eu não sei. O pessoal sempre vive machucado. Gordo do Rio bate de Falc, né? Verdade. É a experiência que... Ele tava jogando bem. Tá jogando muito bem, cachorro legal. Tava jogando bem demais. É, 3x1, Hornets. Eu vou de Pacers mais pelo compilado mesmo, o time em 5, entendeu? Eu acho que é mais tímido que o... Não, o Laverde é cachorro perfeito, mano. Ele tem tudo pra se alistar aí. Tudo pra se alistar. Não, ele é muito... Pô, ele foi uma peça valiosa pra troca. Ele é muito bom, cara. Muito bom. É. Então, passa aqui o Pacers. O Turner não voltou ainda, não volta, né? Não sei. Eu não sei qual a lesão dele. Eu não lembrei. Cara, eu queria saber a lesão. Sabonhas é dominante, né? Dominante. Cara, eu... E é uma... Desculpa interromper. É uma posição que o Hornets tem o biombo, né? E o PJ Washington joga mais fora. Vai sentir bastante. Eu acho que... Eu acho que avança o Pacers. É pela experiência também. É, eu tô indo mais nisso. Mais cascudo. Mais cascudo, mas... Tem o Rosie, que tá jogando bastante no Hornets. Tem o Lamelo. Pois é, talvez numa série de 7 jogos eu apostaria a Hornets. Eu também. Mas como é um jogo só, E a gente tá dando palpite sem saber se o Held vai voltar, né? Tá bastante tempo fora. Tá bastante tempo fora. Eu acredito que não volte pra esse jogo, não. Não tenho visto nada dele, não. Também não. Também não vi nada. O Tânia descarta, né? Tanto do Miles Tânia. Também não tenho visto nada dele. São duas peças importantes. O Lamelo, ele sentiu o punho de novo. Mas jogou esse último jogo? Jogou, jogou. Jogou bem também. Jogou bem. Parece que tá recuperado. Tomara, né? Será que ele forçou pra eu voltar a jogar? A tristeza que sim. Pra ser o Rookie? Acho que sim também. Acho que sim. É. Vai, ele deve ter dado um arco de chicotar mesmo. Vai voltar a jogar, pô. Tem que ganhar o prêmio. É dinheiro, né? Dinheiro na conta, né? Salário melhor. Para um pouquinho de fazer aquilo que você tem fazendo. Perfeito. Vai continuar a jogar. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Então, vou lá. Joga Fortinaz, que eu queria dizer. Ah, tá. Nada disso que eu tô pensando. Você, então, falou que Pacers. Então, teoricamente aqui, é Pacers e Celtics pra oitava vaga. Sim. Isso aí. E aí? Celtics. É. Pra mim, o Celtics já tinha passado na primeira. Eu vou de Pacers. Pelo fator Saboni no garrafão. E laver ali na assistência, que é um cara muito inteligente. É duro, cara. Se tivesse o Tânia ainda, o Celtics ia sofrer mais. É. Ia sofrer muito mais ainda. Ah, vamos ver. Tu falou fator Taito. Agora o Taito vai ter que mostrar o status dele de estrela, de all-star, que ele é. De carregar o time. Que briga por MVP aí futuramente. Sim. Agora eu passo à frente. Agora é o Taito maduro. Se não chegar a essa fase agora, acho que não chega mais. Então, meu irmão, se cair no play, a minha teoria é que o teto dele chegou, cada bem mais forte, né? Eu acho que agora é a hora dele se comprovar ali. O Ale é bem sétimo por isso. O Ale é muito jovem ainda, né, cara? Ah, mas porra. Mas ele já é experiência. Jovem pujando, o Luka tá aí. É, mas acho que tá um nível acima o Luka, né? Sei lá, torcedor do Celtic falou que o Taito é melhor. Alguns, alguns. Alguns. Nunca. Galera é emocionante. Galera gosta do Taito, irmão. É o novo Kobe. Provisão na temporada, o Boston Celtics. Sim, sim. Com o Jelly Brown, né? Com o Jelly Brown. Com o Jelly Brown. Tem esse fator. Tem esse fatorzinho aí. Tem esse fatorzinho aí. Bem lembrado. Pegado, mano. Pegadíssimo. Pegadíssimo. Pegado. Esse play-in tá com pouco hype. O West tem mais por causa do LeBron e do Curry. Tem como comparar com o hype dos dois. Mas, meu irmão, isso aqui... Vai ser disputado. Isso aqui... Tá bem equilibrado. Talvez mais com o West. Isso, tá. E digo mais. Quem sair, o... Ah, o Nets já passou. O Seven Sixers já passou. Não. Não vai ser essa molezinha, não. Não, porque nessa teoria, o Nets pegaria o Wizard, né? Isso. E o... O Seven Sixers pegaria o Celtic ou Pacers. No caso aqui, eu falo em Pacers. Mas se você fala do Celtic, então é o Celtics. É, pedreira. É, pedreira pro... E o Seven Sixers peida pro... Pedreira, mas o Celtics passando, acho que não consegue bater nenhum, não. O Seven Sixers peida pro... Pro Celtics. É histórico. É, mas tem esse problema. É histórico. Mas eu vou confiar nessa campanha do Seven Sixers, que pelo menos o Semifinal ali chegou. Lembrando que... Eu também acho que a gente passa. Lembrando que temporada regular não é parâmetro. Mas não tem como a gente não trabalhar em cima da temporada regular. É. Pode muita coisa acontecer. E é um jogo só, galera. Pra quem vem do Sétimo e o Otavo, são dois jogos. E vai ir pros playoffs. Então, vamos ver. Avanção é no normal. Melhor de Sétimo, se necessário. Se necessário. E aí? Aí, quero ver. Aí é outro vídeo que a gente vai fazer dos playoffs. Então é, definindo. Definindo aí, galera. É só pra contextualizar de novo. Definindo os playoffs. A gente vai fazer um vídeo aí. Sim, sim. Agora o foco foi falar do play-in, desses confrontos. Talvez. Talvez dois confrontos por vídeo. Pra não ficar aquela coisa amassante só de um só. Falando de um. Sim, sim. Então a gente fechou aqui que o Washington Wizard pega a sétima vaga. Isso. E o Celtics a oitava. Isso, mano. A maioria dos votos. É, a maioria dos votos. Eu falei que o Pacers a oitava vaga. Então fechou aí sétimo e oitavo pra gente. O Celtics. O Celtics. E o Celtics. O Celtics. O Celtics. O Celtics. O Celtics. O Celtics. O Celtics é fator. O fator de experiência vai pesar aí. O Celtics que pesa. E aí? O que que... Pra vocês? Quem vai passar? Quem não vai passar? Qual é a colocação? Comenta aí embaixo quem vai passar. Ah, vão falar o Celtics em sétimo. Um massa aí. Não, e a torcida do Lamela é grande, filho. Vão botar o Ron a gente passando todo mundo também. Ah, pode ser. Uma grata surpresa. Será? Sim, e como é um jogo só, né? O melhor do Bolls aí. Lembrando que são quatro times consistentes, né? Com campanha negativa. Com exceção do Boston Celtics, né? É, que tá 36, 36. A gente nunca espera... A gente nunca espera muita coisa do Pacers, né? Ninguém dá muito pro Pacers. O Pacers sempre tá ali. Desde Reg Miller. E o Wizard descartou, né? Não tava encaixando. Daqui a pouco engataram uma sequência de vitórias aí. Ó, eu acho que eu consegui ficar em oitavo. Deu um combustível a mais pro Wizard. E eu acho que eles vão pro playoff. Uma coisa certa aqui nesse confronto entre Wizard e Celtics. Vai ter triplo-duplo do Westbrook. Será? Isso aí vai ser certo. Você que aposta. Vai ser certo. Ele vai pegar triplo-duplo dele. Faça só aposta aí. Trinta por cento é fingir. Vamos ver, vamos ver. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Confere o próximo vídeo. Se você já tá no outro dia, se você não viu ainda. Hoje à noite vai sair o vídeo do Last. E hoje à noite, sete e meia, tem esse... Começa esse play-in aí do Last. Começa esse confronto. Se você tá vendo esse vídeo de manhã até na partezinha da noite, hoje à noite, às sete e meia, vai ter o confronto do play-in. Que começa quente demais. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Nossa loja, não se esqueça, o link tá na descrição. Tem um cupom lá, desconto PLAYOFFS. Loja toda em promoção. E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo juntão. Valeu. É nóis.